Boa noite, meus senhores, hoje é dia de aial, a bandeira toda em festa, por um som não há igual. Boa noite, meus senhores, hoje é dia de aial, a bandeira toda em festa, por um som não há igual. Abre o rosto, eu vou subir, vou falar com a senhora, ela vai morir. Abre o rosto, eu vou subir, vou falar com a senhora, ela vai morir. Abre o rosto, eu vou subir, vou falar com a senhora, a bandeira toda em festa, por um som não há igual. Abre o rosto, eu vou subir, vou falar com a senhora, ela vai morir. Abre o rosto, eu vou subir, vou falar com a senhora, ela vai morir. E essas vão e eu sou logo lá em cima! Ai, que energia boa! Meu Deus do céu! As ruas da nova igreja estão viradas para o mar, para assinar os pescadores, quando vão a navegar. As ruas da nova igreja estão viradas para o mar, para assinar os pescadores, quando vão a navegar. Abre o rosto, eu vou subir, vou falar com a senhora, ela vai morir. Abre o rosto, eu vou subir, vou falar com a senhora, ela vai morir. Abre o rosto, eu vou subir, vou falar com a senhora, ela vai morir. Abre o rosto, eu vou subir, vou falar com a senhora, ela vai morir. Abre o rosto, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora. Abre o rosto, a senhora.